Olá meninas, boa tarde, que bom revê-las novamente. Bom, esse nosso site de mulheres é uma bênção, divulgue para outras mulheres. Vocês vão ouvir uma palavra muito interessante sobre a menina que Naamã tomou de Jerusalém para ajudar a sua esposa. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, versos 1, 2 e 3. Então, eu peço que vocês ouçam essa palavra, prestem atenção e tragam para você alguma coisa. Vamos edificar aonde quer que estejamos, vamos fazer a diferença em qualquer circunstância da nossa vida. Então, que Deus te abençoe e preste atenção naquilo que Deus vai falar no seu coração, em nome de Jesus. Nós vamos falar nesta noite, que eu quero até dizer para o Wendel, que ontem, enquanto ele pregava, primeiro que ele pregou algo que nós, eu e o apóstolo, a gente tem orado bastante sobre sair do lugar de conforto. E quando você falava, eu falei, por um milagre, meu marido me falou ontem que eu ia pregar hoje. E eu fiquei pensando no que eu ia falar, porque eu sei que sobre a minha vida eu tenho uma unção de profeta. E o profeta, eu não sei se é felizmente ou infelizmente, a palavra é dura. E eu pedi para o Senhor, Senhor, tantas coisas difíceis estão acontecendo. Todo o povo de Deus tem sido atacado. Mas o Senhor conhece cada coração, conhece as pessoas que virão à tua casa. E eu sou tão somente um instrumento do Senhor aqui. É essa mesmo, Fábio. É, obrigada. Na sua vida, eu quero ser um vaso de honra. E para sermos um vaso de honra, nós precisamos ser quebrados, lapidados. E Deus restaura e quebra e tudo mais. E Ele me deu uma palavra, ontem aqui na casa do Senhor, e eu levantei bem cedo para escrever, porque estava na minha mente e o meu coração fervendo com essa palavra. E nós vamos falar de uma pessoa que, não sei se eu nunca ouvi alguém pregar sobre ela. Talvez as pessoas já pregaram sobre essa pessoa. É uma menina, é uma menina que foi tomada da sua cidade, do seu país, da sua casa, da sua família. E foi levada para a casa de um comandante. E talvez vocês sabem de quem eu estou falando. Estou falando de Nama, sua esposa. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 4, que é o que nós vamos ler, se quiserem colocar aqui, por favor. E você vai falar assim, mas o que ela pode? Uma pessoa que não tem nome? Mas ela fez algo muito, muito interessante, muito especial. E nós precisamos estar atentos à palavra, porque Deus quer usar cada um de nós para fazermos a diferença aonde quer que estejamos. E Deus fez isto com essa menina. E o Senhor atentou o meu coração no feito dela. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 5, está escrito. Naamã, chefe do exército, o rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora, tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Até aqui. Esta é a palavra. Querido Pai, nós nos colocamos diante da tua presença. A tua palavra tem vida. A sua palavra nos transforma. A tua palavra muda a forma que pensamos. A tua palavra nos ensina e nos capacita a sermos pessoas diferentes. Pai, por isso, nesta noite, me usa e usa cada vida que aqui está para serem agentes transformadores em nome de Jesus. Amém? Veja, a palavra diz que era um comandante. Um homem de respeito, um homem que Deus, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, deu a ele a honra de ganhar uma guerra. Um sírio ganhar a guerra dos israelitas. E além dele ganhar a guerra, ele leva uma menina. Só que a palavra diz que ele ficou leproso. Eu não quero entrar aqui na vida de Naamã. Porque o foco da palavra é a menina. E essa menina, ela saiu... Imagina, eu quero que vocês imaginem alguém literalmente ser roubado. Tomado à força. Porque a palavra diz que foi tomado. Então, ela não veio de livre e espontânea vontade. Simplesmente, o comandante lá, olhou para a menina e falou, vem cá. Ou não falou nada, pegou e levou para a casa dele. E talvez disse, olha, essa menina aí vai te ajudar em alguma coisa. Eu fiquei pensando na nossa vida. Eu fiquei 25 dias fora do Brasil e eu vou te dizer que eu me vi como essa menina. Talvez fosse isso que Deus me deu a palavra. Você está fora do seu país, outros hábitos, outros costumes. Não eram os pais dela. Esse, o comandante Naamã e sua esposa, não eram os pais dela. Também não sei se ela tinha pai ou mãe. Mas ela saiu da sua família. Ela saiu do... Os sonhos delas foram interrompidos. O desejo dela, do seu cotidiano, foi interrompido. Seus amigos. Cadê os amigos dessa menina? Ficaram para trás? A sua casa. Gente, não tem lugar mais gostoso. Por mais simples que seja a nossa casa. Quando você chega na sua casa, na sua caminha, seu chuveirinho, o marido lá te esperando, a sua mãe te esperando. O seu amigo abre um sorriso e diz, que bom que você chegou. Ela teve essa recepção? Ela teve essa recepção? Ela não teve essa recepção. Ela foi tomada. E mais ainda. Trabalhou sem ganhar nada. Quantas horas ela trabalhava? Eu não sei. A palavra não diz. Mas diz que ela trabalhava na casa dele. Com a esposa de Namã. Então, talvez, ela levantasse muito cedo. Será que ela tinha um tempo, talvez, de madrugada, para buscar o Deus vivo? Porque, assim como vocês estão olhando para mim, a esposa de Namã estava olhando para ela. Sírio é um povo desconfiado. Os israelitas também não ficam atrás. Imaginam duas nacionalidades extremamente geniosas. Mas ela, a menina, sabia que tinha que se submeter a seus senhores. Só que aconteceu alguma coisa. Nesse tempo. O patrão dela ficou leproso. E lepra não tem cura. Lepra é uma doença que você é separado. Principalmente naquela época, você é separado. A sua carne é comida. Um homem habilidoso na guerra. Um homem que tinha muitas vidas debaixo do seu comando. E bastasse, então, somente um olhar, ele era entendido. Mas, de repente, todo o seu valor foi anulado diante da lepra. Talvez, ele pensou, eu vou fazer até onde eu posso, vou lutar até onde eu posso. Mas, uma vozinha, uma menina, Simplesmente, falou. E o que que ela disse? Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Eu quero que você pense na situação da menina e na sua vida. Muitas vezes, você está lá no seu trabalho, e às vezes, você não é nem chamada pelo nome. Menina, vem cá, por favor. Eu quero que você pense na situação da menina. Ou então, tem até um apelido. E você sabe que, às vezes, o apelido pega de tal maneira que a gente esquece o nome da pessoa. É ou não é? É verdade. Eu já passei uma situação difícil. Vocês conhecem o pastor da sua igreja? Conhecem o homem de Deus aqui? Pois é, minha filha. Ele pôs o apelido de um homem, que era Més Ampli. O apelido que ele botou. E eu falei, Jesus, como é o nome do pastor? Més Ampli não é o nome dele. Ele está ali, porque foi verdade. Ele botou o nome do apelido. Porque ele tinha um cabelinho branco e enroladinho. Parecia o Més Ampli mesmo. E era Més Ampli, Més Ampli, Més Ampli. E cadê o nome do pastor? Pastor Carlos. E às vezes a menina era chamada, ô menina. E muitas vezes, você está lá no seu trabalho, talvez até te chame pelo nome, você talvez tenha uma posição. Mas existem momentos da sua vida que o seu trabalho tomou conta da sua vida. Você teve que se afastar da sua família. Você teve que abrir mão de algo que você gostaria de fazer e não pôde. Porque você precisa do seu trabalho para pagar suas contas. Às vezes, você está se sentindo como essa menina, uma pessoa sem nome, sem identidade. Só que ela só tinha cara que não tinha identidade. Porque quando ela viu o seu patrão, o seu senhor com lepra, de pronto, ela disse, eu conheço alguém que pode curar. Ele está lá em Samaria, mas ele pode, porque ele é homem de Deus. E nesse momento, queridos, essa fala dessa menina é que queimou o meu coração. Quantas vezes Deus te leva a lugares, talvez dentro da sua própria casa, ou permite determinadas circunstâncias das suas vidas, e você murmura, e você murmura, caramba, está acontecendo comigo. Olha aí, não dá nada certo. Hoje eu bati em tantas empresas, eu não consegui emprego. fui em tantos médicos e não consegui nada. Fiz isso, fiz aquilo, não deu nada certo. Na Bíblia, diz que a menina estava murmurando. Mas a gente sabe que ela saiu do país dela e foi para um outro país. A palavra de Deus diz que ela é israelita e não síria. outros costumes, outros tudo. Mas nem por isto deixou de haver compaixão nesse coração. Quantas vezes você está chateado ou chateada, aborrecido com o que lhe acontece. E quando a gente fica assim, eu vou dizer, a gente fica cego e surdo para as coisas de Deus. Ninguém é de ferro, nós somos seres humanos. Mais uma coisa eu vou te dizer. Poucas pessoas estão dispostas a abrir mão da sua vida para verdadeiramente servir a Deus. essa menina não foi levada por Namã e posta dentro da sua casa por um acaso. Nada que está acontecendo na minha vida e na sua vida é por um acaso. Deus sempre está nos provando. Deus sempre quer saber onde está o meu e o seu coração. Deus quer saber se eu e você somos pessoas dele. Se verdadeiramente possuímos a marca de Cristo. Porque blá, 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 blá é fácil. Pegar uma biblinha e ficar debaixo do braço é fácil. Mas entre quatro paredes diante de uma circunstância não é fácil. E Deus está falando audível conosco nesta noite. Desde os louvores a presença do Senhor ontem e hoje palpável. eu nunca vi um samba ter tanto samba como eu vi ontem. Eu nunca vi tantas coisas Deus fazer como eu estou vendo Deus fazer neste lugar queridos. Eu quero lhe dizer que lá onde eu estava eu estava numa igreja grande estruturada bonita chique mas eu me senti um peixe fora d'água mandava orar e era comigo mesmo e mesmo assim eu tinha que me conter que muita coisa não podia fazer era complicado mas Deus age com cada um na sua fé ali Deus estava me ensinando minha filha eu trabalho de todo jeito você fica quieta aí e foi assim com a menina foi assim com a menina ela não perdeu a oportunidade de falar que em Samaria tinha um homem de Deus que curava a lepra que em Samaria também tinha o Senhor e quantas vezes você abre a sua boca para dizer de onde eu venho e quem eu sou a presença de Deus é comigo por que porque o Senhor tem colocado coisas na nossa mão para fazermos a diferença meus amores precisamente é preciso somente um sim mas o que que Deus tem ouvido nos últimos tempos da sua mente do seu coração e da sua boca olhar para os lados e reclamar não vai mudar sua história se ela ficasse pensando ah os meus amigos que estão lá em Israel estão comendo a comidinha que a gente gosta está lá pulando corda e eu estou aqui lavando panela estou levantando as quatro horas da manhã estou lá levando um leitinho de cabra para a esposa do Namã e meus amigos estão lá dormindo até meio dia vai mudar a história dela se ela pensar assim vai mudar a sua história sendo que tem que chacoalhar aí o pó e ó ir para frente para mudar a sua história enquanto nós pensarmos pequenos pequeno pequena será a nossa vida uma menina dando um exemplo de vida para mim e para você ela não guardou para ela o que ela sabia muito bem que Deus poderia mudar a história não só deste homem mas da família e a palavra e o senhor a presença de Deus o que o senhor faria através dessa vida porque Deus conhecia Namã ele era um homem que só graça gente pelo amor de Deus não quero nem falar dele pensa pensa um patrão que manda por a mesa de um jeito porque o copo da direita não está bom na esquerda era ele porque ele não quis se banhar no rio lá de Samaria então você imagina o que ele não é capaz de fazer lá na minha terra lá na minha terra mas você está aqui meu filho no Samaria então faz aí o que o homem mandou ela se posicionou aonde ela estava mas não deixou de ser boca de Deus e você pior que tudo que eu escrevi foi tudo diferente mas vamos lá esta menina onde sua idade e não tinha nome não era mencionado o nome dela mas ela passava a marca dela nós podemos não ter nome podemos ser mulheres sem nome podemos ser homens sem nome mas podemos obter aonde quer que estejamos a marca de Cristo esta é uma mulher de Deus este é uma mulher um homem de Deus esta criança é do Senhor que tipo de marca você tem qual é a bandeira que você levanta não com a sua boca mas com as suas atitudes ela teve ousadia uma menina foi instrumento de Deus para mudar a história de uma família foi instrumento de Deus para a cura do seu patrão ela podia não ter falado nada enfim ela abriu a boca para edificação para gerar uma mudança que marcaria o coração de um homem de guerra para o resto da sua vida agora eu comecei a me perguntar queridos porque esta atitude da menina foi sutil simplesmente ela falou quantas vezes a gente lê essa palavra quantas vezes você já leu essa palavra e não não sobressaiu no seu coração quantas vezes eu li esta palavra até o dia que eu tive a minha experiência sabe por que? eu cuidei do meu netinho lavando a bundinha dele limpando o cocô lavando a roupa e eu ficava pensando meu Deus do céu quanta coisa acontecendo nesse mundo eu preciso clamar e a minha mente era bombardeada e eu dizia para o Olivete ora aí na minha cachola meu filho ora porque eu estou precisando de oração estou achando que eu estou no lugar errado na hora errado tudo errado ele falava não e eu só recebendo palavra fica aí Deus vai te usar eu vou te usar como? como? e por incrível que pareça me convidaram para pregar Deus não deixou não tive um pingo de vontade de pregar o Senhor tirou toda a minha vontade ainda falei para ele aí você deixa faz o que você quiser não falou nem sim e nem não eu falei ai Jesus está difícil queridos eu estava fora de tudo aquela menina estava fora de tudo fora de uma estrutura familiar fora de um contexto de vida literalmente estava servindo uma família mas não como uma cabeça humana e sim com a direção do Espírito Santo ah mas o Espírito Santo cadê daquela época? o Senhor a dirigia literalmente porque para falar o que ela disse não seria qualquer pessoa será que você falaria para o teu patrão? escuta aí eu conheço alguém que pode fazer alguma coisa por você no momento que ele está irado porque o homem estava irado gente você acha que ele estava tranquilo? que ele estava leproso? não ele estava desesperado a casa dele caiu ele era um homem do mundo queridos gente do mundo recebe notícia como do mundo mas ela não era do mundo nós não somos do mundo mas nós temos tido atitude de servos de Deus amém? vocês estão entendendo o que Deus está falando? diga comigo o Senhor está falando comigo bota a mão na sua cabeça e diz acorda Senhor me ajuda mas fala queridos fala para você a palavra para mim para você para todo mundo que está aqui não fica aí olhando para mim não porque Deus está falando conosco eu quero te usar e eu escrevi aqui de manhã Deus falando eu penso que para ela falar apesar de estar ali como uma serviçal ela se permitiu ser usada e ousada por Deus ela se permitiu ser usada e ousada por Deus traz isso para você traz isso para você não murmurava e nem blasfemava mesmo seu nome não sendo mencionado como talvez você também não tem seu nome mencionado você talvez não seja uma pessoa vacionada o que é uma pessoa vacionada André você é a pastora pastor Wend você é o cara e tal enchendo o eco é isso que Satanás faz a palavra que eu estou dizendo é para a glória de Deus para a edificação da nossa igreja para a minha edificação amém queridos e ela falou e não ficou esperando holofotes não porque encerra a palavra sobre a vida dela mas ela desde cerca de 560 550 antes de Cristo foi conhecida pelos seus feitos até o dia de hoje ela não tem nome não tem sobrenome mas a palavra menciona sobre a vida desta menina e porque eu estou te dizendo isto você pode não ter nome não ter sobrenome Deus ele quer usar aqueles que não tem nada a ver você não precisa ser rico para Deus te usar você não precisa usar roupa da moda para Deus te usar você precisa simplesmente estar alinhado as coisas de Deus é isso que precisa ai eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo mas olha eu não tenho um sapato eu não tenho isso minha filha vai sem sapato mesmo entendeu não tem vai sem vai dar certo porque é Deus quem fala através da nossa boca que você e eu sejamos conhecidos deixemos nossas marcas pelo amor de Deus que está em nós que o amor de Deus seja a marca da nossa vida que nós possamos sorrir quando ninguém sorri que possamos abraçar quando ninguém abraça que possamos nos desculpar quando ninguém se desculpa que possamos perdoar quando ninguém perdoa queridos atitude de homem e de mulher de Deus mente de Cristo ela não era revoltada por estar ali quantas oportunidades nós perdemos por não ter sido um instrumento de Deus pensa pegar um avião ficar oito horas ó minha boca não paga se eu tiver oportunidade minha filha do céu fala mesmo por quê? não é porque só Jesus está voltando a língua costa gente verdade e se a língua não coça as nossas atitudes também não é só falar é termos atitude sermos apaziguadora num momento de luta sabe dar um abraço não sei quem me falou esses dias alguém me falou acho que foi até meia-nora na carinha e falou assim sabe tia o que as pessoas estão precisando não é de blá 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 não é de abraço é de um abraço ninguém mais abraça uns aos outros por livre e espontânea vontade se o pastor fala assim abraça seu irmão aí tem gente que não sai nem do lugar tá com cola no sapato sangue de Jesus gente é uma benção abraçar eu amo abraçar quando não levanta aí eu falo minha filha levanta me abraça porque eu gosto de abraço é ou não é gente eu não sou assim abraça Deus é bom meu marido não fica bravo não claro que quando eu dou respeito mas é bom abraçar quando você abraça o seu irmão você está passando para o seu irmão que você tem e você tem amor de Deus alegria de Deus fogo de Deus benção de Deus então passa para ele passar para frente e vai dobrando a unção o que mais e você está aqui nesta noite ó reclamação foi embora amém vamos parar de reclamar ah vamos para a cama amém tem uma cama para mim ah meu filho se tem ou não você dorme no chão não vai receber a benção amém ah vamos para o congresso de mulheres aí vai ter um lugar bom para mim não sei se você tiver sentado lá no fundo e buscar o senhor ele te encontra porque quem busca encontra amém então vamos parar de murmurar vamos parar de reclamar olha a menina Deus está olhando por você e para você Deus está olhando por você e para você te dando todos os dias uma chance de fazer a diferença onde você está sendo quem você é não precisa criar uma uma cara não porque uma hora a máscara cai e o negócio fica feio vocês tem uma póstula meia doida tudo bem mas é uma doidinha alegrinha feliz da vida que gosta de abraçar que gosta vamos roda no pé gente vamos andar vamos trabalhar e tal não é bom pensa um povo ler vou pensar amanhã você pode ter morrido vou não sei o que meu filho não faz não porque pelo amor de Deus me dá agonia não dá certo é pra fazer? vamos fazer amém? reclamação existe? então vamos dizer Senhor em nome de Jesus arranca do meu coração da minha mente o espírito de reclamação de murmuração e de cara vem em nome de Jesus alegria do Senhor é o que? alegria do Senhor é? aleluia Deus é bom Deus é bom gente esse exercício que estamos fazendo é botar o diabo debaixo do teu pé parece uma coisa idiota mas não é não não é veja não deixe o inimigo te colocar pra baixo você está se sentindo meia chateada? liga pra alguém pastor André está sendo uma bênção pra muitas meninas pra muitas pessoas nessa igreja olha eu já estou de volta pode ligar pra mim o pessoal da interseção escuta clama aí por mim que hoje eu estou pra baixo vão fazer igual a empolheta vão virar pra cima porque nem todo dia a gente está bem mesmo mas temos que reconhecer o dia que nós não estamos bem e pedir ajuda pra quem pode verdadeiramente te ajudar porque pra voltar pra baixo a gente está cheio tem gente que chega assim mas minha querida ai mas você está tão tristinha eu falo Jesus querido sangue de Jesus existe o cansaço existe a tristeza amém? quando você vê alguém triste fala minha filha vem cá me dá um abraço e vamos clamar e bota fogo que fica fogo de Deus amém? Deus é bom Deus é bom não se alimente de coisas ruins esta menina não se alimentou de coisas ruins ela não ficou olhando pra circunstância ela disse se meu Deus me pôs aqui ele vai me usar amém? é disso que ela se alimentava nós estamos gordinhos cheios vamos se alimentar de coisa boa amém? nada de comer gordura que gordura leva você pro buraco então gordura o que que é? sua gordura é boa que no caso é o abacate então é verdade eu estou aqui falando bobagem mas não é bobagem não gordura te leva lá pro buraco sabe do que? da morte amizade errada leva pra morte cuidado com essa amizade meus amores vamos lá não se permita de fazer parte de rol de amigos que murmure e que te coloque pra baixo e vem sempre com jeitinho de ai fofinha ai lindinha põe pra correr uinha vem cá irmão vem cá irmão Deus te abençoe que Deus te dê um dia de vitória que Deus te ilumine os teus caminhos que Deus te dê sabedoria que venha do Senhor não sabedoria humana mas que venha de Deus palavra de Deus amém meus amores satanás é sujo não se permita murmurar diante de uma dificuldade e também diante de uma grande desilusão a pior coisa na vida é quando a gente fica desiludido e satanás sabe como balançar mas Deus diz que quando nós somos fracos e ai que somos e quem nos fortalece ninguém aqui é de ferro já está dando a minha hora filho tá tá bom tá vendo gente é um problema vamos lá não desista pois Deus não desiste de você vamos ficar de pé mas olha nada de vamos ficar de pé e com alegria amém Deus é bom não desiste